É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar... Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu espero que vocês estejam bem Tô muito feliz que você tá aqui no meu canal Se você não conhecia o meu canal e já quer ficar por aqui Aproveita pra se inscrever aqui embaixo, tá bom? Receber todas as notificações de vídeo Aproveita e ative o sininho também, gente Porque o YouTube tem nos sabotado Não tá entregando vídeo pra todo mundo Então sempre ative esse sininho aqui que é muito importante Bom meus amores, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade Eu vou trazer pra vocês, atualizar vocês a respeito da minha gostosurinha Da minha fofuchinha, da Chloe Que criança que tá esperta Esse vídeo vai ser bem dinâmico, eu vou tá falando aqui Mas vão aparecer videozinhos aí pra vocês E vários momentos aí pra vocês assistirem, tá bom? A Chloe completou 10 meses, dia 16 de dezembro Gente, eu tô tão feliz porque ela tá muito esperta A Chloe tá super desenvolvida Gente, como passa rápido, como eles crescem de um mês pro outro Eu tenho... Nossa, tantas coisas Era pra ter atualizado vocês antes Obrigada cachorrinha por tá latindo na hora do meu vídeo Gente, nunca aparece cachorro nessa... Nesse condomínio, nos Estados Unidos não tem cachorro de rua E apareceram dois essa semana Eu não sei de onde, acho que eles fugiram com os fogos do ano novo De alguma casa e estão perdidos aqui Enfim, a Chloe completou 10 meses Ela tá muito esperta E o que eu fico mais impressionada, gente É como eles mudam de um mês pro outro É impressionante, de verdade A Chloe, ela simplesmente me impressiona todos os dias Primeira coisa, né, que eu sempre falo aqui pra vocês É a respeito de peso e altura de Chloe E eu vou ser bem sincera com vocês Já tem um mês e meio que não levei ela ao médico Então eu não medi ela e não pesei Mas ela estava bem grandinha, gente Ela tá usando fralda número 4 Tipo fralda G E ela tá enorme Ela é muito grande Acho que de todas as minhas filhinhas Pra idade dela, ela é a maiorzinha Ela tá bem grandinha Tá uma fofuchinha mesmo E ela está quase andando, gente Ela tá tão grande essa criança Os médicos falam sempre que ela é um pouquinho mais comprida Que a idade dela Então ela tem 10 meses Vamos colocar que ela é um pouquinho mais comprida Do que as crianças de 10 meses, tá? Ela é compridinha Ela vai ser grande E a questão, gente, da alimentação da Chloe, né? Como que a Chloe está se alimentando? Gente, a Chloe come tudo Mas é tudo Gente, ela come tudo O que você enfiar na boca dela, ela come Ela comia papinha Papinha, assim, que eu fazia, né? Eu fazia, digamos, uma sopinha E se tinha alguma coisinha ali Eu amassava no gafo Eu nunca batia a comida dela em liquidificador Nem nada disso Até porque os médicos não recomendam que a gente faça isso Porque eles podem ficar num ciclo vicioso De não querer mastigar e querer só comida desse jeito Só que ultimamente Eu não tenho amassado muito a comida dela no gafo A única coisa que eu amasso é o caroço do feijão Que eu dou uma amassadinha, assim Mas a comida dela, basicamente Eu quase não estou amassando mais Ela já está comendo os pedaços Tipo arroz Ela já está comendo bastante essas coisas, sabe? Às vezes eu dou fruta pra ela, assim Enfim, também pedacinhos pequenos Ela já mastiga, assim, com o jeitinho dela e come Então ela tem comido de tudo Ela não tem problema nenhum de comer, gente Ela tem comido bastante Tem comido muito bem Pra complementar, ela também mama Ela está mamando à noite, principalmente Na hora de dormir, ela tem que estar mamando Ela está nesse vício Quando ela completar um ano Assim como eu fiz com a Camille Eu quero tirar ela da mamadeira Somente de dia Nada de dormir com a mamadeira Nem de madrugada Porque isso começa a atrapalhar muito no sono dela Já poderia estar fazendo isso Porque ela não tem mais necessidade nenhuma De ser alimentar na madrugada O próprio pediatra falou isso pra mim Então, assim, eu estou esperando só ela completar um aninho E aí eu vou entrar com esse período De retirada de mamadeira da madrugada Bom, gente, a questão do desenvolvimento da Chloe Como que ela está? Primeiro de tudo, gente Nasceu dentinhos nela Ai, eu estou tão feliz Ela já mastigava, mesmo sem dente Como que eles fazem isso? Eles mastigam Eu já dava comidinha pra ela O arroz, assim, e tal E ela, tipo, não se engasga mais Ela come e come Até biscoito, gente Ela come Eu não falei isso pra vocês? Ela tem aqueles biscoitos maria, redondinho É bem pra criança aquilo ali Eles não se engasgam É muito difícil eles se engasgarem É mais fácil deles comerem e se desfaz E eu dou pra ela um biscoitinho desse E ela come, tipo, numa boa, sabe? E agora ela está com dois dentinhos, gente Pra furar a comida É uma delícia É muito fofo Ela está linda, gente Só com dois dentinhos Na parte inferior Então são duas pontinhas Bem afiadas Que se a gente colocar o dedo Com certeza vai machucar Porque pensa em umas pontinhas afiadas E, gente, outra coisa também Ela tem brincado com a Camille Eu estou muito feliz Elas têm interagido, assim Às vezes rola uma briguinha, assim, sabe? Porque a Camille está com o brinquedo E ela vem e pega Ou então ela está com o brinquedo A Camille quer Mas aí é nesse momento Que entra a minha parte da pedagogia, não é mesmo? Tipo, eu vou e falo Camille, vamos aprender a dividir Depois o brinquedo volta pra você Elas duas têm brincado Têm interagido Mas às vezes a Camille faz alguma coisa Ela morre de rir Aí eu vejo que a Camille repete aquilo ali Porque ela está vendo que a irmãzinha está sorrindo dela Gente, é muito lindo De verdade A Chloe está quase andando também Ela já fica em pé em tudo Ela sobe da cama Ela desce da cama Ela rola pra todos os lados Ela anda segurando a casa inteira E ela fica em pé, assim, bastante tempo também Ai, é muito lindo, gente Que fase deliciosa Todas as fases do nosso bebê é muito gostosa, né? Mas essa fase, assim, que você vê que está quase andando Meu, é demais, sabe? É muito, muito lindo mesmo Ai, é lindo Simplesmente me chama de mamã o tempo todo Mamã, mamã, mamã É fofo Não tem outro nome, gente So cute É muito linda Muito linda Bom, pessoal E também uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com vocês É a respeito do sono da Chloe Como que está sendo Se ela continua dormindo muito bem na madrugada Enfim Bom, pessoal As coisas mudam, não é mesmo? Impressionante A Chloe sempre dormiu muito bem Depois que começou a nascer os dentinhos dela Eu percebi que ela tem dormindo um pouquinho, assim, agitada Mas não é só isso Depois que começou o frio Nós estamos no inverno Eu percebi também que ela tem sentido cólica à noite E aí nós compramos o remedinho Eu não estou com ele aqui no momento Mas eu vou pôr a foto aqui do lado Vou tirar a foto pra vocês e vou mostrar Ela tem sentido uma cólica, sabe? E aí todas as vezes que eu sinto que ela está meio assim Eu dou esse remedinho pra ela E ela dorme bem melhor Mas quando eu não dou, gente Ela acorda na madrugada E ela chora E ela tem dormido por volta de 8 horas da noite E acordar dos 6 e meia da manhã Sim, gente Estou pagando todos os meus pecados Por ter chegado atrasada Todas as vezes que eu chego atrasada no trabalho Ou na faculdade Sim, gente Eu estou pagando esses pecados Porque a Chloe está fazendo acordar 6 e meia da manhã Todos os dias, minha gente Você sabe o que é isso? Sim É acordar cedo todos os dias Todos É 6 horas da manhã É 6 e meia da manhã No máximo 7 horas Ela já está E ela quer acordar Tipo, já quer brincar Quer ver um desenho Quer, sabe? Interação Então, é, gente Vida de mãe não é fácil Não é fácil Fora quando ela acorda na madrugada Que a mamadeira saiu da boca E as vezes ela Quando estava com cólipo Ela ficava muito irritadinha Depois que eu comecei a dar esse remédio Não, acabou Ela não faz mais isso Mas ela chorava E eu tinha que pegar no colo um pouquinho Eu estava dormindo muito mal E agora não Agora tem melhorado um pouco Mas está assim Um pouquinho bagunçadinho o sono dela Eu tenho certeza absoluta Que quando eu tirar essa mamadeira da madrugada Ela vai dormir muito melhor Gente, eu vou contar pra vocês mais à frente Eu tenho certeza que isso vai acontecer Bom, meus amores Então é isso Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo Gente, vem fazer parte aqui do nosso canal com a gente Se inscreve aqui, tá bom? Pra fazer parte Ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos E deixa o seu comentário aqui embaixo É muito importante pra mim, gente A interação de vocês Saber o que vocês estão achando do canal Se vocês têm sugestões Se você quer dividir alguma coisa mesmo A respeito do seu bebê comigo Ou tem alguma dúvida Quer saber de algo Coloca aqui embaixo, tá bom? Comente bastante, gente Eu amo conversar com vocês Um beijo muito grande pra vocês Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau!